Amarro aqui com os cadeadões, vejam a ver. Deve ser pessoas aqui das casas que amarro aqui as bicicletas e dessas casas aqui do lado, esquerdo, até mais uma amarrada, mas não sei onde é que está, está ali, cadeado ali, é aqui uma, duas, três, três bicicletas amarradas todas. Este prédio é até engraçado. E a coisa ali também continua, da era industrial. Aqui é a nossa porta ali, nós ficámos. A Lucila foi beber o café ali e aqui é o mercado da Bastilha. Não foi? Não foi, mas é parecido. É parecido também, esta aqui é a rua comercial. Não foste hoje, mas já has de ir agora depois também beber. Não acredito se está foda, está vendo que podem se juntar a reboca ali. Muita comida, muita coisa, duas vezes por semana, ao domingo e à quinta-feira. Quinta-feira, porra, vamos comer aqui, comprar qualquer coisita. Quinta-feira não sei qual é o programa, mas... E o que é isto? O E-Nature Savage, 5 minutos por descobrir os animais. Prisa Podcast, um podcast com este código e os animais de Paris. Também tem raposinhas, também tem esquilos. São estes aqui. Estás a ver, senhor? Olha cá. Os animais de Paris. São os que existem aqui. Tem raposas também. São estes animais que vivem aqui em Paris. Olha, é por isso que eu estou a meter a perna adornar a venderem. Pois, tem rãs aqui. E tem que é isto, que é isto, não se vai com as porais. Isto é esta coisa. Isto não é animal. Mal de fêmea, mais fêmea, barba. E está aqui o que vai dar para descobrir. Exatamente, tem isto lá, tem isto também. São as coisas mais e plantas. Pois, a biodiversidade. É isso. E este é um jardim. É um jardinzito para o pessoal. Um jardinete. Isto é uma avenida, não é? É a avenida, está toitada de avenida. Tem lixo. Também sei as pessoas é que saem que fazem o lixo. E aqui está mais. Tem mais animais. Este já tinha hoje o estado, sabe? Este, este. Ai, caso ali já tinhas visto. Ouvido, ouvido. Ah, o pombo. As desmas. E também tem aqui os peixe-citos. O maricane. Temos aqui vários. Tem dias também. Estamos lá. Vamos lá procurar o Bataclan. Passar por ele. Vamos continuar a fazer a nossa jornada. Acho que é para ali, pois para a esquerda. Onde que antes desceu a tragédia. É a bandeira francesa. Olha lá. Os prédios. Industriais. Está vendo os prédios? O topo dos prédios. Já tinha visto lá na nossa janela. Como é que são? Eu disse que as coisas eram esquisitas. Estas não são iguais? Não são iguais a não. Sim. Acho que este é quase uma cheminé para andar se calhar. Ou isso assim não sei. Opé. Estão por randandelas pequenininhas. É de só as tubagens. É tudo industrial. Estão as coisas. Estão os canneiros também parecem. Estão as tomas de ferro. Estão de uma estilo antigo. 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 Também é de manhã que começa o dia, não é? Sim. Olha. Ouviram? Eu não gosto de o que? Eu gosto de corvates. Por cima galhas, não é? Não, corvates. Não, é só uma carne, tá? É aquela carne. Que o pessoal fazia joguinho logo de manhã. Aqui para os meninos. Um parque de diversõesitas. É, mas aqui não é proibido. Os passagens vieram do lado direito. Não podem vir para aqui. Podem vir para aqui. Não podem não. É proibido. Estou-te dizer que é proibido? Estás a ver ali o sinal? É proibido aí por baixo, não é proibido para aqui. Para onde? Estou-te dizer que é proibido ir para ali? Para onde? Para aí por baixo. Não é? Não, está bem agora. Não interessa. Quem é que é aquilo? Olha. Realidade virtual. Virtual Room. Realidade virtual. Não é? Mas deve ser interessante. De repente. É daquele filtro, não é? Sim, mais ou menos. Depois é que melhores meter os óculos. Os óculos e vês aquilo. Mas pode ser que a gente vá ali. De repente. Vamos lá ver. Chegamos a andar um dia. De dia. De dia. De dia. Não é difícil que a gente não precisa para andar. Pagulo. Ah, não é? Patinha, tu me vendes aí. Agora vais gastar a dinheiro para ver uma empurra da tela. Isto aqui é tudo baratinho. Sim. É o Playstation 3 ou 4 aqui que eu vendi. Que é isto. Este deve ser um gancho do meu iso. Calhá tenho um coelho de cartões. Deve ser um gancho do meu iso. O que é que é os prédios? O que é que é os cidad... Cidad...citatines... Cidadines...cidadão... Isto de francês não é a grande coisa... Vila de Paris... É? Não são altos como os de Lisboa... Não são altos como os de Lisboa... E é lá que ali também está... Tem uma bela fachada... Mas não são altos como os de Lisboa... Os de Lisboa são mais altos... Pois, parece que é a parte mais antiga... Por menos parece... Alguma coisa da venda daquele lado... Isto também... Hoje é domingo de manhã... Por isso o pessoal ainda está em casa... E também tem aqui a máquina de ginástica... E a Lucila agora quer a casa de banho... Já vai a fugir... Vê se consegue apanhar aquilo... Sem pagar... Ai ai ai... Já não chegaste a tempo... Já não chegou a tempo... De chegar a casa de banho... Tem uma moedinha com certeza... Toaletas... Acesso gratuito Está a limpar se calhar Está a lavar Está lavando Está lavando Em serviço Ocupado Lavando Fora de serviço A massa pode ficar em 20 minutos A cabeça até fazer xixi Estás a fazer xixi rápido Eu não estou a fazer xixi Põe-te através da tona de bestes ontem à noite Põe-te através da tona de bestes Isso é uma coisa É uma gota d'água nossa Isso és tu Temos aqui o mapa O mapa de Paris Mas é essa parte Agora onde é que estamos? Nós estamos aqui pois Como estamos a ver Vuz et ici Tão tempo a lavar Tão mas tem coisas Toalete 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 Vamos lá ver como é que é a toalete De Paris Já está livre Carrega Então uma coisa a descargar? Carrega Mostra cá É uma vacaça isso Ocupado Não É de merda Não quer abrir É de merda Mas está aqui em serviço É de esperar um bocadinho mais tempo se calhar não sei Mas estava ali outro ou não? Aquilo não é outro não Aquilo é outra coisa É só esta aqui Então o que é que acho que é que faça? Temos aqui as coisas de reciclagem Os sacos Os sacos As embalagens Olha aqui Olha aqui Aquela casinha Vá ver o que é que é aquela casinhada aí pequena Ah Desfibrilhadora A gente aqui tem Lá por causa da nossa qualidade Ela de mira não tem nada disso Agricultura Agricultura em perigo Por justiça social e ecológica Greve geral Tem com a ligada aqui escrito Tem com a ligada aqui também escrito Pronúncio social de alimentação Já que já entrou Já entrou lá dentro Já não vejo a Lucília Vamos lá ver Já entrou Já já estas lá dentro Já estás lá dentro? Sim Já está Já entrou Já entrou Vamos láillion Vamos lá esperar. Vamos lá esperar. A limpeza, se for igual à que fez à bocado, pois... Já acabou aqui o parque. Vamos lá continuar. Vamos lá esperar. Aqui eu acho que... É 6,20 leisões do metro isto aqui. Temos aqui os ratos do ar. Estão a comer, jogando um palipão. Aí uma mistela. Uma visita. Comida. Com todos a comer. É uma renta-car. Olha aqui a pessoa renta-caros aqui. Qual lugar... Legal isso. Não sei. Se não é francês também não é de um mês. Pesos e tudo. É pá. O ginásio é tudo com pesos. Estão a ver? Para a senhora aguentar os pesos. E tem uma barra e tudo. Barra e tudo. Barra e tudo. Estão elegantes? Vamos lá continuar. Disneylândia. Paris. 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 Torre Eiffel. Já temos a cama já. Foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já está ali a cerveja dela daqui. Da Cro... Cronin. A Lucília já está ali de fazer feição. Tu o que é que achas aqui disto? É piso. É piso. Lucília o que é que achas aqui da comida? A pena é não ter guilhados. Não ter guilhados? Mas é bom. E o supinha como é que estava tu supinha? É bom. Que ela é igual a desta aqui no Brasil? Quarenta e um. Quarenta e um. Quarenta e um. Quarenta e dois. Um e trinta. Estás a ver? E tu o que é que aconteceu Lucília? Pagá a duas horas pirou uma casa. Banho potei com a vela. Higiénica. Amarelo. Coda laranja. Coda rosa. Preta. Azul. Batista anda tudo a chato. Anda tudo a chato. Anda tudo a chato. Altinhos. Vê lá. Podiste ter trazido um vasco. Se quiser deixar de fumar venha para aqui morar. Olha de fumar e de comer. Tão fofo aqui. Tão fofinho. Como é que tiveste com o Papa Francisco? É. Papa Francisco é marivão. É isso. É isso aí. Quem é que é? É que se nós conhece lá ainda. Conhece lá ainda? Sof face. Aí. Mas até é calor. Olha aí tantos cadeados aí. Está calado. Mas tu gosta destas alturas. Olha lá para baixo. Estou andando para baixo. Mas deste lado é que é melhor, tem um buraco canando, é uns prédios lá ao fundo. Até Lucila, o que é que achas do passeio? Está muito frio e muito a ver. Está frio e muito a ver? Já está a chover. Olha para a língua-se, olha para a máquina. Fica mal, vá, a faça de Deus. Tchau. Vá, Marcel. Vá, Marcel. Paulo. Lúcio. Bienvenuto à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangas. Tchau, tchau. Havia um navio que foi para o mar, o nome do navio era Bula de Chá. O vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou, não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a ramar.